Canal Brega Exclusivo Do jeito que eu fiz com ele, ele esqueceu das amiguinhas Ela me pede, eu boto Vai gostosinho, me bota Bota na minha bocetinha, vai fudendo a minha chata Vai botando essa piroca Toma safadinha, toma a surra de piroca Soca, soca É dos bandido que ela gosta Soca, soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Ai Sou vagabundo, safado, sequimento gostoso Tô cheio de ódio, vou te fuder de novo Gamei nessa bandida, gemendo na cama Safada, piranha Me chama de safada, quer me comer todinha Do jeito que eu fiz com ele, ele esqueceu das amiguinhas Ela me pede, eu boto Vai gostosinho, me bota Bota na minha bocetinha, vai fudendo a minha chata Vai botando essa piroca Toma safadinha, toma a surra de piroca Soca, soca É dos bandido que ela gosta Soca, soca Soca, 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 soca Soca, so, 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 soca Ai Soca, 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 soca Soca, 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 soca Obrigado.